Diga Te esperando Diga, meu amor, aonde estás? Diga, meu amor, aonde estás? Longe de você sofro demais Meu pobre coração já não tem paz Quero abraçar-te novamente Diga, meu amor, aonde estás? Diga, meu amor, aonde estás? Mas se você, meu bem, ficar distante Mande, por favor, me avisar Eu estou morrendo de saudade Quero, meu amor, te entregar Diga, meu amor, aonde estás? Diga, se não vais voltar jamais Eu estou aqui te esperando Diga, meu amor, aonde estás? 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 O que é isso?